Conta a lenda que há mais de mil anos um pastor da Etiópia percebeu que suas cabras ficavam mais dispostas quando comiam frutos de alguns arbustos da região. Um amigo do pastor resolveu experimentar os frutos criando uma bebida a partir da sua infusão. A nova bebida ajudava a resistir ao sono durante longas horas de oração. Logo a bebida ficou popular. O primeiro prazer do dia para mim é acordar e sentir o cheiro do café feito em casa. Tem que tomar café todo dia. Quando eu não tomo café assim de manhã eu sinto uma necessidade assim muito louca. O cheiro do café faz-me lembrar manhãs, a parte da manhã. A casa da vovó, a minha infância. Foram os árabes que tiveram a ideia de torrar os grãos antes de transformá-los em bebida. E os holandeses foram os primeiros a cultivar a planta no continente europeu. Dali para o café conquistar o mundo foi um pulo. Eu costumo dizer que um bom café não é aquele que nasce num local determinado. É claro que o local, o clima, tudo, ele é importante para a produção de um bom café. Mas o que é mais importante para a produção de um café de alta qualidade é a dedicação de quem o produz. Qualquer tipo de café para mim está bom. Não tenho muita preferência não. O café, a vontade de tomar café vem. Ela vem. Você só fala, ah, precisa de um café. No Brasil, beber aquele cafezinho é uma tradição. Não saio sem tomar café. Eu fico sem comer, mas sem tomar café é hipótese nenhuma. Então, geralmente é de manhã e à tarde, nos intervalos entre um estúdio e outro. Tradição que ganhou um charme especial com as cafeterias e as infinidades de sabores e combinações. Eu não gosto de café muito amargo. Eu gosto dele doce. Eu gosto do café preto, sem leite também, mas eu gosto dele doce. O café da padaria, mas numa máquina de café expresso. Eu gosto muito daquele café coado, sabe, naquele coador de pano, assim, tipo, ó. Eu gosto do café que eu faço em casa, na cafeteira normal mesmo. Pingadinho da padaria, uma vez por semana, tem que acontecer de vez em quando. As primeiras cafeterias do mundo surgiram em Meca, no Oriente. A bebida só chegou por aqui no século XVIII. Por quase um século, a planta foi responsável pelo desenvolvimento econômico do país. Hoje, o Brasil é o segundo maior consumidor da bebida e o maior produtor exportador do café. O gosto pela bebida tem uma explicação científica. Um grupo de pesquisadores investigou, por meio de ressonância magnética, como o sistema nervoso central se comporta com a presença do café. A gente convidou voluntários que fossem consumidores de café, independente do tipo de consumo. Então, com voluntários que gostavam de um café gourmet, voluntários que consomem café tradicional e voluntários que gostam também dos dois cafés. Os grãos de café têm cerca de 50 cheiros distintos e a bebida libera no ar duas mil substâncias diferentes. As sensações provocadas por esses compostos voláteis podem mudar de acordo com a forma com que cada café é produzido. A gente imagina que, dependendo do perfil de compostos voláteis, ele vai ativar de formas diferentes essas áreas. E o que a gente vai fazer é justamente descobrir quais são essas moléculas que estão ativando. Então, dependendo também do tipo de café, pode ser que promova um perfil de ativação completamente diferenciado. Para os neurocientistas, o café provoca uma explosão sensorial. O café tem um cheiro extremamente agradável. Mesmo pessoas que não gostam de consumir esse café, muitas vezes elas gostam do aroma do café. E é nesse aspecto que chamou muito a nossa atenção. Ele interage com epitélios olfativos, interage com receptores sensoriais que vão evocar no cérebro sensações prazerosas. Vão evocar, repara, não são eles diretamente no cérebro, mas eles vão evocar no sistema sensorial sensações que vão disparar em áreas do prazer, sistema de recompensa, em áreas mais relacionadas à filiação, né? Sensações bastante agradáveis. O café é uma dessas plantas mágicas ou dessas plantas sagradas que tem a capacidade de mudar o ânimo das pessoas, de alterar a nossa vontade de fazer as coisas. Ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com o nosso desejo, ele mexe com a nossa sensibilidade. Ele mexe com o nosso desejo. 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 Tchau, tchau.